Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Miller Franco e sou a primeira prenda juvenil da 25ª Região Tradicionalista. Primeiramente, antes de começarmos, eu gostaria que esse momento fosse uma conversa. Por isso, eu convido vocês para que sentem junto comigo para uma roda de mate doce. Eu vou começar servindo um mate doce, tá? Você aceita? Bom, quando eu vi o tema dessa amostra, o folclore da mulher, eu imediatamente comecei a pesquisar sobre os costumes das mulheres de antigamente. Conversei então com algumas mulheres da minha região e decidi escolher um costume bem peculiar, o mate doce. Em muitas famílias da minha região, esse costume predomina até hoje. E eu escolhi o mate doce porque em muitos locais ainda as crianças não tomam. E antigamente o mate doce era apenas para os homens, já que as pessoas viam o mate como uma coisa somente para os homens. Aliás, para os mais velhos, ainda se acredita que o mate doce seja apenas para os adultos. E... Desculpa, estou um pouco nervosa. Bom, como eu disse anteriormente, muitos senhores da minha região ainda acreditam que o mate seja, a roda de mate, né? Um local somente para os homens já feitos, né? Como possuem assuntos reservados apenas para isso. Quando pesquisei sobre o mate doce, eu descobri coisas muito importantes. E a principal delas era que o mate doce era apenas para as mulheres, né? Como eu disse antes, ele era somente para um local mais feminino. Fiz algumas entrevistas com algumas pessoas e muitas delas me relataram lembranças muito boas de suas infâncias. Onde, por exemplo, o senhor Rubens, que é ex-patrão do meu CTG, ele me contou com muito carinho que quando ele era criança, ele tinha uma vizinha, que eles apelidaram carinhosamente de Dona Georgia. E ele me contou que essa mulher convidava ele e a família dele, todos os vizinhos, todos os finais de tarde para tomarem o mate doce na sombra de uma árvore. E isso se tornou muito forte para ele, porque quando eu entrevistei ele, ele se sentiu, assim, muito orgulhoso de quando ele contava. Ele se sentiu muito orgulho da infância que ele teve, dos momentos que ele compartilhou com o mate doce. E também tem a Wanda, que é da coordenadoria da minha região. E ela também guarda com muito carinho essa história de que as crianças e as mulheres tomavam o mate doce... tomavam o mate doce separado dos homens. E essa lembrança também é muito forte para ela, tanto que ela guarda a cuia que ela tomava o mate doce quando ela era criança. As cuias de porcelana eram muito utilizadas para o mate doce. E elas se tornaram verdadeiras obras de arte, verdadeiras peças de museu. Eu trouxe uma cuia aqui que eu ganhei, que é emprestado da patroa do meu CTG e do patrão do meu CTG. Mas como a minha região é de uma colonização italiana e com uma característica bem humilde, não era comum de se possuir as cuias de porcelana, e sim as xícaras de porcelana ou as cuias normais de porongo. Também era muito comum se possuir os chás dentro do mate, tanto do comum quanto do mate doce. E esses mates eram chamados de mates ajujados, já que esses jujos são as ervas e os chás utilizados. E até mesmo os homens que não participavam das rodas de mate das comadres, ficavam perto do chimarrão delas de uma forma ou outra. Porque os chás que se utilizavam às vezes no chimarrão, se utilizavam também no mate doce. Um exemplo disso é o chá de camomila, que é para acalmar. Também tem o chá de boldo, que é para o fígado. E o chá de cidró ou de cidreira, que é para o estômago. E era assim como nós estamos fazendo agora, que se faziam os encontros de comadre antigamente. Comendo rapadura e conversando sobre os assuntos de hoje em dia. Aliás, vocês aceitam uma rapadura? Bom, eu acredito que seja isso que eu tinha para falar para vocês sobre o mate doce. E eu fico muito feliz em vocês terem gostado, gostado de participar da minha roda de mate doce. Eu te peço desculpa por não ter te dado o mate doce. Mas é que como esse bulhão é um pouco velho, no caminho ele furou embaixo. Aí um pouco d'água foi embora. O que ele te deixou de lado? É, ele vazou um pouquinho de água. A outra coisa também, que eu acho importante ressaltar para vocês. O mate doce, ele se utilizava mel ou açúcar. Para adocicar, né? E daí talvez alguns se perguntam, né? Se o mate doce, por ser o doce, às vezes utilizado até o leite, mas com os doces, assim, a rapadura, também se comia cuca, coisas, comidas típicas. Vocês também devem se perguntar se não se tornava enjoativo. Ele não se torna enjoativo por um único motivo. Que as mulheres, elas conversavam muito. Era um ambiente muito familiar. Então elas tomavam o mate doce e daqui um pouco elas comiam uma rapadura. Então não se tornava enjoativo. O mate doce, ele é bem fácil de fazer. Ele é bem parecido com o chimarrão normal. Eu vou demonstrar para vocês. Bom, então, como eu disse anteriormente, a minha região, ela não é muito comum se utilizar a cuia de porcelana. Então eu vou demonstrar na cuia de porongo normal. Você coloca a erva mate até mais ou menos na metade da cuia. Então vocês colocam a erva para a lateral como se fosse um chimarrão normal. Eu não vou conseguir fazer ele todo como eu disse antes por causa da água, tá? Mas eu vou explicar direitinho. Então você bota a erva para o lado assim como se fosse um chimarrão normal. E daí, depois disso, você coloca a água até a metade da cuia. E daí depois você coloca ou o mel ou o açúcar. Mais ou menos duas colheres. Aí depois disso você coloca o restante da água. Normalmente essa água não é uma água quente, uma água pura. E sim um chá bem forte de capim cidró ou de um chá de sua preferência. E o açúcar, ele pode ser colocado depois de duas rodadas. Porque vai perdendo o gosto. E também um dos motivos de se ter uma cuia reservada somente para o mate doce era porque o açúcar deixava muito gosto no porongo. E então os homens tinham até esse certo preconceito naquela época, né? E por isso que se utilizava uma cuia reservada. Então foi por isso que eu escolhi o tema do mate doce, né? Por ser um tema tão peculiar. E ter os namoros de mate também por meio do mate com mel, né? O que significava quero casar contigo. Também tinha os desprezos por meio do mate. Bom, eu acredito que tenha isso que eu tinha que apresentar para vocês. Fico à disposição dos questionamentos dos senhores e agradeço muito pela atenção de vocês. A temperatura da água é a mesma do chimarrão? É a mesma do chimarrão. Às vezes, como eu disse antes, eles utilizam leite. Mas o leite é mais utilizado para mulheres gestantes, para ajudar na amamentação. Porque dizem que o leite aumenta. Isso, gente. Muito obrigada. Eu tenho uma lembrancinha para dar para vocês. É uma rapadura de melado e uma rapadura de doce de leite. A gente recolhe na volta, pode ser? Pode ser, pode ser na volta. Obrigado. Obrigada. Obrigada.